Olá, tudo bem? O que são as barras de axis? Eu quero te explicar isso hoje. Já está em mais de 175 países, explodiu nesses 30 anos, cresceu muito. Eu sou o Sano Donizete, eu sou facilitador certificado de axis. Mas antes de te explicar o que são as barras de axis, eu quero te explicar o que é axis consciousness, que foi onde surgiu tudo isso, surgiu tudo isso, porque as barras de axis é uma das ferramentas do axis consciousness. Porque no axis consciousness nós temos barras de axis, processos verbais, processos corporais e vários workshops, várias ferramentas. Então vamos lá, axis consciousness, o que é axis consciousness? É acesso à consciência, consciência inclui tudo sem julgamento, tudo sem julgamento. Sandro, você pode me dar um exemplo? Claro. Imagina a natureza. Quando você entra no mar, o mar te rejeita? O mar te julga? Quando você está no sol, o sol te julga? Te castiga? Só sem ficar muito tempo lá. Ou então, quando você toma banho, o chuveiro sai de lado? Não, a água hoje você não merece, você é um bom menino, então você não merece a chuva, ou você não merece o banho. A natureza jamais julga. Você pode colocar debaixo de uma árvore, um padre, um político, uma criança, um bandido, não. Você pode colocar eles debaixo da árvore. A sombra vai diferenciar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, não vai diferenciar. A natureza não diferencia o que é certo, errado, bom e mal, porque a natureza aceita tudo. Se a gente deixar algumas casas abandonadas, a natureza vai envolver essas casas com a sua natureza. Então, a consciência, ela envolve tudo e não julga nada. Então, todos os espaços são preenchidos pela consciência. Então, consciência, axis, conscious é acessar a consciência e consciência inclui tudo e não julga nada, ok? Mais uma coisinha que eu quero te falar muito importante aqui. O axis, ele empodera as pessoas saberem o que sabem. Você jamais vai ver dentro do axis alguém te perguntando assim, o que está errado nisso? Sempre vão te perguntar, o que pode melhorar mais? O que mais é possível? O que está certo em você e que você não tem percebido? Qual é a potência que você tem, que você não está percebendo? Se você percebesse, você criaria muito mais. Olha só como é forte essa ideia de empoderar as pessoas, axis, conscious. O axis, conscious, também vem trazer perguntas. Perguntas, não respostas. A gente pode ver no mundo que os livros que vieram trazer respostas e muitas vezes são os que mais trazem divisões entre as pessoas que acabam trazendo religiões, né? Então, o objetivo do axis não é religião. O objetivo do axis é acessar a consciência, fazendo perguntas e mais perguntas e mais perguntas. Você sabe, você lembra do Einstein? Ele falava que faça uma boa pergunta para você ter uma boa resposta. Se eu tivesse um problema, vai resolver em uma hora. Eu ficaria 55 minutos pensando em qual seria a melhor pergunta. Aí sim, eu teria a melhor resposta. Então, o axis vai trazer perguntas e mais perguntas e mais perguntas e mais perguntas. Para que a gente possa estar sempre buscando o que está lá dentro da gente. O melhor dentro da gente. A contribuição que está dentro da gente. E também a contribuição que está dentro do outro. E quando eu olho para o outro e pergunto como pode melhorar isso. O que está certo aqui? O que está certo nessa relação? O que está certo nesse trabalho? Olha o quanto isso cresce. O quanto isso cria espaço de contribuição. Não é verdade? Aí sim, a gente tem também um mantra maravilhoso do axis. Que é, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo. Até os problemas. Até os problemas. A gente tem que dizer assim. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. A gente aprendeu desde cedo. De que a nossa vida tem que ser com muito, 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 muito sofrimento. E se não tiver sofrimento. Se não tiver suor. Suor. Calor e lágrimas. Você não vai valorizar aquilo que você está recebendo. Puxa vida. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Então, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Também ele vem quebrar um pouco essa crença limitante da questão do merecimento. Que se você fizer tudo do jeitinho, você também vai receber. Não. Você pode receber a partir do momento que você se abre para receber. Entendeu? Porque todo mundo merece. O universo, todo mundo merece. Porém, as pessoas não escolhem. Não escolhem receber. Então, quando você faz esse mantra do AXI. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Você está abrindo para você o seu estado de recebimento. O universo pode me mandar que eu estou recebendo. Pode me mandar que eu estou recebendo. O universo, eu sei que eu tenho novas escolhas. Eu vou fazer novas escolhas a cada momento. Então, esse mantra é fabuloso. Agora, não faça esse mantra como se fosse uma coisa... Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Sinta isso. Sinta cada molécula do seu corpo esse recebimento. Ok? Agora, a gente entra nas barras de AXI. Em inglês, é AXI as Bars. Acesso às barras. Então, pense aqui no seu cérebro. No seu cérebro, você tem lá do direito e lá do esquerdo. A conversa de um hemisfério com o outro, a gente chama de barramento. É, acessando as barras. O barramento que está dentro da sua cabeça, tendo essa comunicação do lado direito com o esquerdo do cérebro. Olha que legal. Você sabe que o objetivo não é pensar nem com um nem com o outro. É a gente pensar com os dois cérebros ao mesmo tempo. Esse é o caminho de aumentar a nossa capacidade cerebral. Pensar com os dois ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Os 32 pontos que o Gary Douglas descobriu, descobriu na nossa cabeça, estará acessando essas barras. Essas barras que têm a ver com dinheiro, controle, criatividade, comunicação, sexo, tristeza, alegria, tempo, espaço, cura e muito mais. Então, é como se a gente tocasse um desses 32 pontos. Você acessa aquela área que vai trabalhar o controle. Aquela outra área que vai trabalhar o dinheiro. Aquela outra área que vai trabalhar sexo e corpo. Aquela área que vai trabalhar a sua comunicação. Olha só. Dentro do nosso cérebro, esses barramentos, essas comunicações que os neurônios fazem um com o outro. A gente vai acumulando dentro da gente vários pensamentos, sentimentos e emoções que não servem mais. Sabe o seu celular que você está vestindo aí agora? De hora que não fica cheio, você não tem que ficar deletando, deletando, deletando um monte de fotos que não servem mais. Porque com a facilidade de tirar foto, a gente enche de coisa. A mesma coisa na nossa cabeça. A gente enche de pensamentos, sentimentos e emoções, pensamentos, sentimentos e emoções que não servem mais. Então, quando você recebe os 32 pontos, você corre as suas barras, você recebe ou você aplica ou você manda correr. O que está acontecendo? O seu corpo está deletando, deletando tudo o que não serve mais. E quando deleta o que não serve mais, o que acontece? Mais espaço, mais criatividade, mais energia, mais foco. Você não fica remoendo, 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 remoendo tantas coisas na sua vida. Olha só que facilidade. Então, os 32 pontos das barras de AXE servem para isso. Resultado na sua vida. Mais facilidade, mais alegria, mais expressão, mais foco, mais inteligência, mais criatividade para você perceber aonde que você pode acertar mais, aonde que você pode melhorar mais. Melhora a sua energia, melhora o seu magnetismo, para você ter melhor a comunicação com as outras pessoas. E sabe o que mais? O seu ponto de vista de julgamento, de ficar se julgando, se julgando, se julgando, se julgando, ele muda. E o ponto de vista de ficar julgando, julgando, julgando o outro mundo, também muda. Porque você começa a perceber que quando você coloca a maldade, quando você se julga, você coloca a maldade no mundo. É! Porque quando eu me julgo, me julgo, me julgo, acordo de manhã, reclamo do meu cabelo, da minha barba, da minha barriga, eu estou colocando a maldade no mundo. Sabe por quê? Porque eu vou reverberar isso e as pessoas também vão identificar isso e elas também vão me julgar. Na verdade, elas estão me julgando, elas estão percebendo aquilo que eu já estou fazendo. E aí vira uma bola de neve imensa, então a gente coloca a maldade no mundo. Então, quanto mais você corre as suas barras, mais você se conhece, mais você se percebe, mais o outro para de te incomodar, mais a projeção, a expectativa, a conclusão, o julgamento que a gente tem em relação às pessoas, às pessoas, às situações, param de ser incômodo para você. Porque você começa a voltar para você. É isso mesmo. Você começa a perceber que o que é certo, errado, bom e mal, o que acontece na vida das pessoas é uma escolha delas. Não vai depender de você mudar isso, porque enquanto elas não escolherem mudar isso, não vai adiantar. Elas têm que escolher. E as barras vão ajudar você a ter esse ponto de vista. E sabe o que é legal? Muda com seus filhos, muda a relação com seus filhos, com seu relacionamento, com seu trabalho. É, muda. Por quê? Porque, lembra, sua cabeça está mais leve. Sua cabeça está cheia, não tem mais aqueles momentos de pensamento, sentimentos, emoções, de angústia, de raiva, de medo, de tristeza, de ansiedade, de depressão, que está causando tudo aquilo. Então, as suas relações melhoram. A sua capacidade de criar melhora muito mais. Então, vamos lá. O que eu falei para você? Sobre o que é axis, o empoderamento do axis, o nosso manto do axis na vida via mim com facilidade, alegria e glória. E falei sobre os 32 pontos. O correr as barras. Então, daqui para frente, o que você pode fazer? Você pode receber a aplicação de barras. Tem aí meu link. A gente já tem em São Paulo, tem aqui em São Caetano. Você pode acessar isso para receber. Agora, o melhor seria também, se você escolher, é você aprender a correr as barras. Aprender a fazer aplicação. Se tornar um practitioner nessas barras. Porque você pode aplicar no seu marido, na sua esposa, namorado, companheira, nos seus filhos. Quer que os seus filhos tenham mais criatividade, mais discernimento, mais bom senso, mais facilidade na vida. As barras. E quando você aplica no relacionamento, melhora a comunicação. E outra, você ainda pode aplicar nas outras pessoas. E se você trabalhar com isso, você pode ganhar dinheiro também com isso. Agora, independente disso, olha a qualidade que você está colocando na sua vida, a qualidade que você está colocando na vida das outras pessoas. Quando você desenvolve, você aprende uma técnica dessa. Para você e para o próximo. Então, espero que as suas dúvidas, que são as barras de axis, funcionasse. Quer saber mais? Clica no link aqui abaixo. Achou que esse vídeo vai ajudar outras pessoas a entenderem mais o que é as barras de axis? Compartilhe com eles, ok? Se inscreva no meu canal para você estar recebendo mais vídeos como esse. Até!